Oi gente, eu estou bem com vocês. No vídeo de hoje iremos copiar artes do Instagram. Na verdade é uma arte só e a gente não vai necessariamente copiar, mas sem se inspirar, sabe? Na verdade a ideia desse quadro serve para que a gente tente reproduzir as ideias do Instagram, as ideias de artes, com os materiais que a gente tem em casa. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje, pegar uma arte que eu achei lá no Instagram e tentar reproduzir ela com as coisas que eu tenho. Isso significa que eu não vou usar nenhum material super profissional, muito menos o material idêntico ao que está no vídeo. Porque a ideia é a gente se virar com o que a gente tem mesmo. Então eu espero muito que vocês gostem, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e bom, vamos lá. Então amigos, a primeira coisa que a gente observa é que o papelzinho está preso ali com algumas fitinhas de wash tape, então tem nas laterais. E tem também ali na parte de cima, que provavelmente ela vai tirar e vai ser muito legal, muito satisfatório de ver. E aí a pessoa pega um pincel com água, passa ali no papel e depois, muito provavelmente, pega a aquarela e vai misturando ali as cores. A transição é de roxo pra rosa e fica belíssimo, parece muito um pôr do sal. E aí, muito provavelmente, depois que secou, ela pega a caneta preta e vai fazendo ali os detalhes de desenhos e também os detalhes do calendário em si. E eu tenho essa inspiração salva há muito tempo e estou bem ansiosa para ver se vai dar certo. E bom, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser combinar de ignorar os cachorros latindo na rua, porque não sei o que houve, mas eles estão animadíssimos hoje. Bom, enfim, a primeira coisa que eu fiz foi separar os materiais. Aí que eu separei alguns tipos diferentes de marca-textos e também brush pen. E separei também um pratinho e um copinho, uma xícarazinha com água e um pincel pra ir misturando ali as cores. O papel que eu tô usando é um papel próprio pra pintura em aquarela. E ele é um pouquinho maior, porque a minha ideia é transformar essa folhinha, além de um calendário, também no marca-páginas. E aí, assim como no vídeo, eu peguei o washtape e fiz uma bordinha ali no meu papel. Então, contornei ali com a fita dos dois lados e também em cima e na parte de baixo. E aí, chegou a hora de colorir tudo. Basicamente, eu peguei as brushes e fui riscando elas no pratinho. E aí, acabou que no final eu usei só as brushes mesmo, mas com marca-texto eu também tenho certeza que dá certo. E as cores que eu usei foram roxo, rosa e laranja, porque eu queria muito se degrader, tipo um pôr do sol, sabe? Eu acho muito, muito, muito bonito. E aí, eu comecei pelo roxo e eu fui colocando ele no centro da página. Então, eu molhei o meu pincel. Inclusive, o pincel que eu tô usando é uma water brush, só que eu nem coloquei água dentro, tá? Eu tô usando como pincel mesmo. Enfim, molhei o pincel ali na aguinha, passei na tinta e então passei pro papel. A minha ideia foi ir dissolvendo a cor conforme eu ia espalhando ela no papel. Tanto que eu deixei a cor mais concentrada ali no meio e depois fui espalhando ela, porque ia ficar muito mais fácil na hora de misturar as cores, sabe? Pra fazer um degradê bonito. E aí, depois eu fui pro rosa e então pro laranja. Inclusive, gente, eu amei o degradê. Achei que ficou bem suave e bem, bem, bem bonito. E aí, depois que secou, temos o momento satisfatório, que é o momento de tirar a fitinha de washi tape. Gente, sério, apenas magia nesse lance de tirar a fita. É muito, muito, muito legal. E aí, como eu falei pra vocês, eu quero fazer um marca páginas, né? Então, eu peguei e dobrei esse papel aí ao meio. E aí, do outro lado, eu fiz o mesmo esquema de prender com as washi tapes. Inclusive, usei as mesmas washi tapes, porque eu não estava na pegada de gastar mais washi tape que depois ia ir pro lixo. Só que aí, como nessa parte de dentro vai ser a parte do calendário, que é a parte mais parecida com o vídeo original, com a nossa arte original, eu também coloquei uma washi tape na parte de baixo pra fazer parte do calendário. E aí, na hora de colorir, foi o mesmo esquema da outra página. Basicamente, misturei as cores e tentei deixar o mais suave possível a transição. E aí, vamos lá. E aí, gente? Depois que o papel secou, eu fiz uns desenhos, a cordãozinho com luzes. Só que no vídeo original tá muito mais bonito, porque acabou que eu fiz cordão demais, então ficou meio estranho. Não sei, gente. Não gostei tanto assim. Mas, basicamente, eu fiz ele com caneta preta e depois eu vim com o meu corretivo em caneta pra fazer a parte das luzinhas. E aí, depois eu tirei as washi tapes. E, novamente, temos mais momentos satisfatórios nesse vídeo. Depois, eu peguei e fiz ali a parte do calendário. Eu fiz com o lápis primeiro, porque... Eu não sei, gente. Tô meio perdida, então eu precisava de um guia pra não fazer tudo errado e estragar todo esse belíssimo trabalho. Então, eu comecei fazendo com o lápis e depois passei a caneta por cima. E também fiz a mesma coisa que a menina ali do vídeo faz pra escrever o nome do mês. E aí, depois, eu peguei e fiz ali. E aí, depois eu dobrei meu marca-páginas. E, gente, eu tô achando que eu confundi marca-texto com marca-página alguma vez nesse vídeo. Então, se eu fiz isso, desculpa, tá? Mas é marca-páginas que eu tô fazendo aí. Enfim, amigos, fiz uma adaptação de uma frase do Dumbledore de Harry Potter. A frase original é um pouquinho maior, daí eu dei uma adaptada e acabou ficando. As palavras são, nossa, mais inesgotável fonte de magia. E aí, o mesmo esquema. Fiz com o lápis primeiro e depois passei a caneta. E eu amei como minha letra ficou aí nessa parte. Modéstia a parte, achei que ficou bem bonita. E gostei também do efeito de parecer que a letra, ela transpassa aí essa parte colorida. E aí, pra dar um toquezinho a mais, eu peguei o meu corretivo branco e fiz alguns pontinhos ali na parte colorida. E aí, depois, foi só esperar secar e então usar meu belíssimo marca-páginas. Música 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 E, gente, a ideia de agregar o marca-páginas ao calendário, ou o calendário ao marca-páginas, é que, conforme é que, a gente consegue ir acompanhando a nossa leitura, o quanto a gente vai lendo por dia. Então, por exemplo, eu li ali no dia primeiro, então eu vou lá e faço uma marquinha no meu calendário. E aí, conforme eu for lendo, eu vou marcando nos dias correspondentes. E vou tendo acompanhamento de como estou lendo, do quanto estou lendo e se estou lendo com frequência. Música 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 E eu realmente espero que vocês estejam tão apaixonados quanto eu pelo meu belíssimo marca-páginas. É, a principal coisa que eu gostei nesse copiando arte do Instagram é que a gente deu um novo significado para a arte, não ficou só um calendário, mas ficou um marca-páginas sensacional, cara. E eu também gostei da ideia e eu acho que se você também tem dificuldade em ler livros, a ideia pode ser boa para você, para você ir marcando os dias que você for lendo e tal. Pode te dar um incentivo, sabe? Então eu realmente espero que vocês, assim como eu, estejam apaixonados por esse belíssimo marca-páginas. E é isso, amores! Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo que sai amanhã, tá bom? Tchau! Música